Boa noite, a busca é certo, saltando no lance. O posicionamento do Botafogo nos escanteios defensivos não é um problema de hoje, tanto que praticamente metade dos gols sofridos pelo time nessa Série B nasceram de escanteios do adversário. Hoje não foi diferente, o Série B fez um gol com um adversário completamente livre dentro da área. Como faz para corrigir um problema que já é recorrente, já vem de muito tempo e o que você pretende fazer para corrigir talvez esse grande defeito do Botafogo? Obrigado. Boa noite, Sérgio. Sérgio, esse problema não vem de muito tempo não. Na verdade esse problema é um problema da Série B, que nós jogamos o Campeonato Estadual e nós tomamos apenas um gol, que eu me recordo, que eu acho que foi contra o Vasco até, em uma situação de escanteio. A gente não tomou mais gol nenhum nessa situação. Inclusive eu fiz um levantamento de números de escanteio que tinham acontecido nos jogos, proporcionalmente, antes de iniciar a Série B a gente estava muito bem nesse aspecto. Agora, depois que iniciou a Série B, tem sido recorrente. Nós temos trabalhado, analisado muitos adversários. O tempo que a gente tem, a gente otimiza para tentar melhorar, mas é uma responsabilidade que a gente precisa dividir com os jogadores, mas que a gente precisa evoluir. A gente não pode, a gente voltou a tomar de novo um gol com o adversário finalizando a bola dentro da nossa marcação zonal, que o atleta que finalizou não era um jogador que estava sendo marcado individualmente, que tem três bloqueios ali que a gente coloca geralmente nos jogadores mais fortes. O jogador que fez o gol não é um jogador considerado um jogador forte em bola parada, mas atacou dentro de um espaço onde a gente deveria estar melhor posicionado. Então o trabalho do treinador é fazer análise e tentar, no pouco tempo que eu tenho, otimizar para que a gente melhore no aspecto que é muito importante, que decide vários jogos. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Recentemente você disse que o Botafogo deve ter um time perto do ideal, lá na virada do turno. Como você consegue fazer essa estimativa com tantas mudanças de jogo a jogo, umas por opção e outras por necessidade? E você não crê que seja um prazo muito longo, já que agora com mais uma derrota fora de casa, o Botafogo está perdendo contato com os clubes que estão no dia 4. Obrigado. Bom, Fabiano, essa frase mais perto do ideal, na verdade, foi sua, não foi minha em nenhum momento que eu falei essa frase. Eu respondi uma pergunta que foi feita em relação a quando a equipe já estaria um pouquinho mais encaixada, entrosada, com a mecânica mais consistente de jogar. E isso requer um tempo e sequência de jogos. Por isso eu respondi que eu acredito que na virada do turno, os jogadores já vão estar em uma condição de encaixe melhor, o time já vai estar conhecendo, um atleta vai estar conhecendo um pouquinho mais o outro, a gente já vai estar com o modelo um pouco mais firmado. Então foi isso que eu respondi, na verdade. E em um momento eu falei em time ideal, em relação a questão da gente ter que aliar, porque não é a questão só dos resultados. Os resultados são ruins. Hoje, por exemplo, a gente teve um resultado ruim dentro de um jogo que a gente foi absoluto no jogo, em todos os números. O adversário chutou três bolas, uma no primeiro tempo, duas, no segundo tempo. E conseguiram definir o jogo em duas bolas que eles chutaram no segundo tempo. Então, nós temos que separar um pouco a questão do resultado da questão da performance. Agora, o ideal é você vencer. Quando a gente tiver consequência de vitórias, a gente vai estar mais próximo do ideal. Chá, música, boa noite. Tiago Velas, da Super Rádio Stupi. O Botafogo foi extremamente dominante no primeiro tempo. Hoje, não tão dominante no segundo, mas melhor do que o adversário. As chances apareceram, elas foram criadas, não foram aproveitadas. Principalmente fora de casa, tem sido uma tônica do Botafogo na Série B. Qual seria esse fator ou fatores que o Botafogo não consegue, por exemplo, em termos de resultado, uma imposição em relação ao adversário nos jogos fora de casa? Bom, o senhor, o senhor, Tiago, né? Tiago, sua leitura foi perfeita do que aconteceu no jogo. Nós tivemos o controle durante todo o jogo. Sendo que no primeiro tempo, o CRB teve até um pouquinho mais de posse, só que a posse do CRB é muito na linha defensiva, com os dois laterais e os dois zagueiros. Depois eles até mudaram um pouquinho a mecânica, passaram a fazer uma linha de três com o volante entrando, espetaram um pouquinho mais os laterais, mas eles tiveram posse, mas não tiveram construção nenhuma de oportunidade. Nosso goleiro praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Segundo tempo, até a gente tomou o gol muito rápido, com 40 segundos, com menos de um minuto, mas mesmo assim a gente teve um controle total do jogo e eles só voltaram a finalizar já no lance que resultou o escanteio, porque nós tomamos o segundo gol. Foram duas finalizações, a gente finalizou quase o dobro do que o adversário. Os acertos das finalizações também foram quase o dobro do adversário. Só que a gente precisa, de fato, transformar esse controle, essa imposição no campo do adversário, que tem sido uma tônica em todos os jogos. Contra o Sampaio foi assim, contra o Náutico foi assim, contra o Havaí foi assim e agora voltou de novo a ter o mesmo cenário. A gente tem um controle, tem a maior parte das oportunidades. O goleiro do adversário sempre trabalha mais que o nosso, mas a gente está pouco efetivo, não está conseguindo transformar. O trabalho do treinador é vencer jogos. E para vencer jogos a gente vai ter que transformar essa imposição, esse controle, esse domínio que a gente teve hoje, principalmente, porque se a gente empatasse esse jogo hoje, já seria ruim. Pela imposição e pelo controle de jogo que a gente teve. Perder foi péssimo, mas a gente precisa transformar esse controle, esse domínio no resultado efetivo do jogo. E é isso que a gente precisa melhorar, na verdade, para que a gente possa ter melhores resultados. Agora, eu acredito assim, que quando você performa, quando você consegue jogar, quando você consegue controlar o adversário, você está mais próximo de vencer. É isso que a gente está tentando fazer, para que a gente possa ter melhores resultados. Charles Bonafonte fez um bom primeiro tempo, poderia ter saído até mesmo com o placar dilatado. Na segunda etapa, não soube aproveitar as oportunidades que teve e falhou defensivamente. Mas eu gostaria que você avaliasse o seu trabalho. Como você faz uma análise do que está acontecendo dentro de campo? Por que o Botafogo não consegue engrenar na Série B? Explica aí, qual a sua avaliação do que você está fazendo à frente do Botafogo? Um abraço. Bom, eu acho que em relação à performance da equipe e o trabalho do treinador, passa diretamente por performance. Eu acho que o meu trabalho tem sido positivo. Porque na maioria dos jogos, se você for fazer uma análise dos jogos, a gente tem tido sempre o domínio dos jogos. Uma boa parte do jogo a gente finaliza mais que o adversário. O goleiro do adversário sempre trabalha muito mais do que o nosso goleiro. O que a gente não está conseguindo, na verdade, a gente não conseguiu ainda, é transformar esse domínio, esse controle, esse número de finalizações no resultado final do jogo. Mas é muito importante entender o seguinte, existe o trabalho do treinador, que é mostrar o caminho, existe o jogo que é jogado pelo jogador dentro do campo. Então, são duas coisas muito importantes a se perceber. O treinador tem um controle, na hora que ele estabelece uma estratégia, um plano, por exemplo, a estratégia para o jogo, o plano de jogo que foi montado hoje, os jogadores seguiram com fidelidade. E nós tivemos, quase durante todos os 90 minutos de jogo, o controle absoluto do jogo. Então, foi um plano que ele teve êxito. Só que esse êxito, é êxito entre aspas, porque o principal que é o resultado final, nós não tivemos. Mas o meu trabalho, eu procurei realizar com excelência, procurei passar o máximo de informação, treinar o time, o tempo que eu tive para treinar, para que a gente conseguisse performar e ter o resultado. Nós performamos, mas não tivemos o resultado. Cabe a mim, como responsável, como treinador do Botafogo, trabalhar para que nos próximos jogos, a gente possa transformar essa boa performance no resultado final. Esse é o trabalho do treinador a cada jogo, a cada semana. Boa noite, Chá. Música, Taiwan, do GE. Dois jogadores importantes para o seu time ensaíram, aparentemente, com problemas físicos do jogo de hoje. O Chá e o Ronald. Queria saber se você já tem alguma posição, pelo menos inicial, para passar para a gente. E se eles preocupam para a rodada que vem da Série B. Obrigado. Boa noite, Taiwan. São duas situações preocupantes. O Ronald foi um traumatismo direto e ele, inclusive, saiu para fazer exame, para ver o grau da lesão. O Chá sentiu um desconforto na posterior, depois de um chute prensado dentro da área. Imediatamente, eu até, na hora, sinalizei para já fazer a substituição, mas ele pediu para ficar um pouco mais. Mas, logo em seguida, já pediu para ser substituído. Amanhã deve fazer um exame de imagem. E eu acho que são duas situações, sim, que são preocupantes para o próximo jogo. Já que, no sábado, a gente já volta a jogar. Boa noite, Xabuzca. Diego Tirri, Super Rádio Brasil. Xabuzca, normalmente, nas suas entrevistas coletivas, você fala muito da posse de bola. O Botafogo, normalmente, tem muita posse de bola. Controla as ações da partida, vencendo ou não os jogos. No primeiro tempo, diante do Série B, o que a gente viu foi o Botafogo com apenas 40% de posse de bola. E, mesmo assim, quase três vezes o número de finalizações que o adversário. Como é que é essa equação? Como é que é para o treinador ter, ou pelo menos tentar ter, muita posse de bola para controlar as ações? Até para não dar muita chance para o adversário. E, ao mesmo tempo, ter que finalizar, levar perigo ao adversário para buscar os resultados. Obrigado. Bom, o detalhe, na verdade, do jogo é que, no primeiro tempo, mesmo a gente tendo uma posse de bola bem menor do que o adversário, mas essa posse de bola que o Série B teve no jogo foi muito no campo de defesa, porque o nosso coleiro trabalhou muito pouco. Eles não tiveram nenhuma criação de oportunidade, a não ser num escanteio, que houve uma finalização de cabeça no segundo pau. Fora isso, teve um chute que cruzou a área, mais nada. O nosso coleiro não pegou na bola. E a gente teve muitas oportunidades quando a gente roubava, e hoje a gente roubou muita bola no campo do adversário. Se eu não me engano, foram 19 roubadas de bola ali na saída, no campo do adversário. Talvez tenha sido o maior número nosso nessa competição. Só que a gente não soube traduzir essa construção de oportunidades num resultado um pouco mais dilatado, num resultado um pouco melhor. No segundo tempo, o jogo se inverteu, porque o futebol é um jogo de ação e reação. O Série B fez um gol com menos de um minuto, baixou praticamente as suas linhas, abdicou de jogar, criou uma estratégia de jogar em transição, só que não conseguia jogar em transição. Tanto que, no segundo tempo, foram apenas duas finalizações. A primeira finalização foi o gol com um minuto, e depois a finalização de cabeça no escanteio. Isso demonstra exatamente o que aconteceu no jogo. A gente passou a ter mais posse, só que enfrentou o adversário com o bloco baixo. A gente teve mais dificuldade para entrar no primeiro tempo, por eles terem um pouco mais de posse. Jogarem mais no nosso campo e a gente ter pressionado um pouco melhor, a gente conseguiu transitar melhor e criar mais oportunidades. Então, só as nuances do jogo, mas, independente da postura do adversário, é importante que a gente esteja preparado para enfrentar o adversário com o bloco baixo, que é ter um jogo de construção. É importante que a gente consiga jogar em transição quando o adversário tem um pouco mais de posse, e foi o que aconteceu no primeiro tempo do jogo hoje. Trabalho do treinador, treinar as fases do jogo, defender, atacar e fazer as transições. É isso que a gente tem tentado fazer. Tem conseguido, até com êxito, ter sempre bons números, mas precisa transformar isso no resultado final do jogo. Jogos! 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 Jogos!